Vamos agora atualizar os números da pandemia em Paracatu com os dados do boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Prefeitura. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira, são 4.595 casos recuperados, 5.670 casos confirmados, 202 novas notificações nas últimas 24 horas, 89 óbitos, 2 óbitos em investigação, 6.421 doses aplicadas. Bom, infelizmente, na noite de ontem, a Prefeitura Municipal de Paracatu confirmou mais 2 óbitos em decorrência da Covid-19. O primeiro óbito foi de um senhor de 77 anos que deu entrada no hospital municipal no dia 17 de março e, infelizmente, veio a óbito. A segunda morte confirmada foi de um senhor também de 65 anos que deu entrada no hospital municipal também no dia 17 de março, sendo transferido para a UTI e, infelizmente, também veio a óbito. Paracatu chegou oficialmente a 91 óbitos em decorrência da Covid-19. Outra morte, porém, aconteceu nesta quinta-feira de uma mulher. Não se tem ainda informações oficiais, mas essa morte já é dada como certa e também que foi em decorrência da Covid-19. Paracatu pode chegar a 92 mortes por Covid. E, além disso, existe mais um óbito que está sob investigação. A taxa de letalidade da doença subiu para 1,6%. A ocupação do hospital municipal nos leitos de UTI está em 100%. A ocupação dos leitos de enfermaria, 119%. E a ocupação do hospital São Lucas, em 40%. Nossos sentimentos a todas as famílias vítimas dessa terrível doença aqui em nosso município. Vamos à média móvel dos óbitos nos últimos sete dias. Paracatu registrou oficialmente 11 mortes por Covid até o fechamento desta edição. Sendo assim, a média móvel apresenta 1,7 óbito por dia, com variação de mais 89% em relação à média de 14 dias atrás. Tendência de elevação. Já com relação aos diagnósticos, ontem Paracatu registrou 138 casos de Covid em 24 horas. Novo recorde de casos em 24 horas durante toda a pandemia. A média móvel dos últimos sete dias foi de 54 novos diagnósticos por dia, com variação de mais 2% em relação à média de 14 dias atrás. Indicativo de estabilidade após quatro dias consecutivos de queda. A TV Minas Brasil reforça a importância dos cuidados de prevenção à Covid, principalmente neste momento considerado o mais crítico de toda a pandemia.